Obrigado Deus. Obrigado Universo por essa vida maravilhosa que eu tenho. Eu sou muito grato por entender as coisas que eu entendo hoje e por ser essa pessoa evoluída, essa pessoa que agora entende e aceita com amor tudo o que acontece, porque eu sei que tudo tem um propósito e eu vivo bem com isso. Eu sou uma pessoa calma porque hoje eu sei que eu controlo a minha saúde com a minha mente. Eu sou calmo porque eu sei que é a minha mente que cria esses sintomas. E eu sou muito grato por entender que esses sintomas são tão passageiros quanto um espirro. Eu sei que sou eu que controlo os meus pensamentos. Então, quando eu sinto alguma coisa e me pego me preocupando com isso, eu rapidamente lembro que não é esse o tipo de pensamento que eu escolho para mim. E mudo rapidamente para pensamentos felizes. Imediatamente eu me lembro como eu sou abençoado e tenho uma vida maravilhosa. Como eu sou abençoado por ter esse corpo perfeito e essa saúde perfeita. Eu estou aqui hoje em pé, forte, porque nada nunca pôde me derrotar. Nada nunca foi mais forte do que eu. Então, eu fico feliz e agradeço a Deus e ao Universo por ser uma pessoa tão abençoada assim. Por isso eu estou sempre feliz. Por isso eu estou sempre grato por essa vida maravilhosa que eu tenho. Porque agora eu tenho esse conhecimento. Que é a minha mente que cria esses sintomas. E não há nada de errado com o meu corpo ou com a minha saúde. Hoje eu sou uma pessoa calma porque eu controlo a minha mente. Eu sei a importância de meditar todos os dias para que a minha mente esteja sempre assim, calma e em paz. E por isso eu adoro meditar. É o meu momento de paz do dia. Eu medito em qualquer lugar. Hoje eu tenho facilidade para relaxar a minha mente rapidamente. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo. Por hoje, quando eu sinto alguma coisa, eu consegui ficar calmo, respirar fundo e receber esses pensamentos com muito amor. Eu fico calmo enquanto os sintomas se manifestam. Porque eu entendo que eles se manifestam porque o meu corpo precisa que eles se manifestem. E eu vivo bem com isso. Eu simplesmente relaxo, respiro fundo e em alguns minutos eu já fico feliz. Feliz e grato por hoje eu ter esse controle dos meus pensamentos e sentimentos. Feliz por saber que todas as vezes que eu faço exames ou vou ao médico, está tudo sempre perfeitamente bem, comigo e com a minha saúde. Saber que eu sou saudável me acalma, que os meus exames estão todos sempre em ordem. Eu sou uma pessoa que sabe a importância de cuidar do corpo e da saúde. A importância de se alimentar bem, dormir bem, praticar exercícios, beber bastante água. E eu faço isso todos os dias. Então, não tem como eu não ser saudável. Isso me deixa calmo, em paz. Por isso, quando eu tenho algum pensamento de preocupação, ou quando eu sinto alguma coisa, isso não me preocupa nem um pouco. Hoje, eu estou no controle da situação. Eu controlo os meus pensamentos e sentimentos. E eu escolho só ter pensamentos bons. Eu escolho ver o lado positivo de tudo o que acontece comigo sempre. E eu sei que, por pensar e sentir coisas positivas, eu estou influenciando as células do meu corpo para serem ainda mais saudáveis. Muito obrigado. Eu sou muito grato por esse conhecimento tão importante. Eu sei que pensar coisas negativas e ter pensamentos de preocupação constantes liberam substâncias que afetam a minha saúde. Mas eu também sei que o contrário também funciona. E que pensamentos felizes geram sentimentos bons. E esses sentimentos influenciam tudo e todos à minha volta. E são esses sentimentos que vão determinar a qualidade da minha vida. E por saber disso, eu tenho a disciplina para fazer o que é preciso para criar a vida perfeita para mim. Eu tenho o hábito de uma pessoa positiva. Eu estou sempre sorrindo, sempre alegre, sempre tratando muito bem todos que eu vejo no meu dia. E eu faço isso, primeiro porque eu sei que é importante tratar a todos com muito amor. Mas principalmente, porque eu sei que, agindo assim, eu estou constantemente emitindo vibrações positivas, que vão criar uma vida maravilhosa para mim, com tudo aquilo que eu quero. Hoje, eu controlo a minha mente, meus pensamentos e a minha vida. Hoje, eu não tenho mais medo de morrer, porque eu sei que esses sintomas e pensamentos de preocupação estão sob o meu controle. E agora, eu tenho o pleno entendimento da importância de estar sempre atento ao que eu estou pensando. E mais importante ainda, estar atento ao que eu estou sentindo. E a cada dia, eu me surpreendo com as coisas boas que vão acontecendo na minha vida. Agora, eu controlo a minha mente e os meus pensamentos. Se eu tenho um pensamento de preocupação, na hora eu já me lembro dos meus exames e fico feliz em lembrar como eu sou saudável. Se eu sinto alguma coisa, na hora eu acolho esse sintoma com muito amor e digo para ele, Calma, você já vai passar. Eu sou muito grato por ter esse controle mental e emocional. E eu sou uma pessoa calma, porque eu só tenho pensamentos felizes. Eu controlo a minha mente. Eu controlo a minha saúde. Eu controlo os meus pensamentos. E hoje, nada mais me preocupa. Eu sorrio para cada pensamento de preocupação quando ele se manifesta. E eu sou muito feliz por hoje ver como eu tenho controle de tudo isso. E como hoje eu sou uma pessoa calma e feliz. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Universo. Um dos 좋os. Um dosakkais previsto. Um dosTointes.